Salmos, capítulo 68 Marcha triunfal do Deus vencedor Deus se levanta, seus inimigos se dispersam Fogem diante dele os que odeiam Como se dissipa a fumaça, vós os dissipais Como se derrete a cera diante do fogo Perecem os ímpios diante de Deus Os justos, porém, se alegram Exultam diante de Deus e cantam de alegria Cantai a Deus, salmodeai a seu nome Abre caminhos para o que cavalga as nuvens Javé é seu nome, alegrai-vos diante dele Pai dos órfãos e defensor das viúvas Assim é Deus em sua santa morada Aos desamparados, Deus dá uma casa onde morar Abre aos cativos a porta da felicidade Mas os rebeldes ele deixa em terra seca Quando saístes à frente de vosso povo Quando atravessastes o deserto A terra tremeu, o céu dissolveu-se Diante do Deus do Sinai Diante de Deus, o Deus de Israel Uma chuva torrencial derramastes, ó Deus Fortalecestes vossa herança exausta E vosso povo habitou a terra Que em vosso amor, ó Deus Preparastes para o pobre O Senhor anuncia uma notícia As mensageiras de Vitória são uma grande fileira Fogem os reis, fogem os exércitos Até as mulheres repartem os despojos Enquanto dormes entre os rebanhos As asas da pomba se cobrem de prata Suas penas de um reflexo de ouro Quando o Todo-Poderoso expulsava os reis Caia neve sobre o salmão Monte de Deus é o Monte de Bazã Monte Altaneiro é o Monte de Bazã Por que tem desinveja montes elevados Do monte que Deus escolheu para morar? Javé, Javé habitará nele para sempre Os carros de Deus são milhares e milhares O Senhor vem do Sinai para o santuário Subiste as alturas Conduzindo prisioneiros Recebestes homens como tributo Mesmo aos rebeldes Mesmo os rebeldes Habitarão junto de Javé Deus Bendito o Senhor para sempre Cuida de nós Cuida de nós O Deus salvador Nosso Deus É um Deus libertador Cabe ao Senhor Javé Livrar da morte Sim Deus esmaga a cabeça de seus inimigos E o crânio cabeludo de quem caminha em seus pecados Disse o Senhor De Bazã os trarei de volta Dos abismos do mar Dos abismos do mar os falei voltar Para que laves o sangue teu pé No sangue teu pé E a língua de teus cães receba a parte entre os inimigos Surge vosso cortejo, ó Deus O cortejo de meu Deus De meu rei no santuário Na frente os cantores Por último os que tocam citaras No meio as meninas tocando tamborinhos Bendizei a Deus vossas assembleias Bendizei a Javé descendentes de Israel Ali está Benjamim O mais novo Que os procede Os chefes de Judá E suas fileiras Os chefes de Zabulon Os chefes de Neftal Ordenai, ó Deus Conforme vosso poder Ó Deus Confirmai O que por nós fizestes De vosso templo Que está em Jerusalém Os reis Vos trarão presentes Ameaçai a fera dos caninos Caniços A manada dos touros Com os bezerros dos povos Até que se humilhem Trazendo barras de prata Dispersai os povos Que gostam de guerras Virão os nobres do Egito A Epiótica A Etiópia Que estenderá as mãos para Deus Reinos da terra Cantai a Deus Salmodeai Ao Senhor Aquele que Calvaga Os céus Os céus Eternos Ele faz Ressoar Sua voz Sua voz Poçante Reconhecei O poder de Deus Sua majestade Está sobre Israel Seu poder Sobre as nuvens Tremendo Sois Ó Deus De vosso santuário O Deus de Israel Dá força e vigor A seu povo Bendito Seja Deus Amém 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 Amém